Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento em técnicas de invasão. É o Tom Moraes aqui falando para vocês e nós vamos entrar num tópico do nosso treinamento chamado Encontrando Portas Abertas, tá? Pessoal, na última aula a gente viu algumas configurações com a ferramenta chamada Nmap E eu disse a vocês que eu iria traduzir algumas flags da comunicação TCP que vai acontecer entre os servidores Eu tenho aqui o servidor Kali, certo? E eu vou utilizar uma ferramenta chamada Hping 3 Essa ferramenta faz com que você possa enviar pacotes da função sim, certo? Para tentar estabelecer uma conexão com aquele servidor, tá? Eu vou fazer a seguinte linha de comando para poder realizar essa conexão, certo? Por exemplo, Hping, menos menos sim, menos c, um, menos menos sim é para poder mandar um pacote sim, certo? Vocês lembram que o pacote sim é o pacote de sincronizing, ok? E nesse pacote, basicamente, ele inicia a conexão Nós temos aqui a flag menos c, que é a quantidade de pacotes que a gente está passando, certo? Temos aqui agora a porta Vamos passar aqui a porta 80 E vou colocar o IP 192.168.15.88 Que é o nosso MetaSploitable Vou dar um Enter aqui E ele traz a resposta para a gente da conexão Ou seja, essa conexão Ele mostra aqui o IP O tempo Time to leave, o tempo de vida, certo? Do pacote Ele mostra aqui o ID Ele mostra a source port Ele mostra a flag SA Certo? Preste bem atenção nisso Flag SA Eu vou abrir até uma outra aba aqui Deixa eu Modo analisar Nós temos algumas flags diferentes Certo? Que apareceram E eu vou interpretar elas para vocês Nesse arquivo aqui Aí apareceu uma flag ali Flags SA O que é essa flag SA? Essa flag SA Basicamente é a Sim Barra A CK Isso significa pessoal Que Quando essa flag está no ar Beleza? Quando essa flag aparece Significa que houve uma resposta Ou seja Ele mandou um pacote sim Eu mandei aqui um pacote sim Ele me respondeu a CK Certo? Ele me respondeu a CK E fechou uma conexão Ok? Então Essa flag significa que a porta está aberta Como é que a ferramenta nmap trata isso? Por exemplo Se nós dermos aqui um nmap Passando o menos v Como verbose Como Né? Como parâmetro o menos v Que é o verbose E passamos aqui Um outro parâmetro Que é o menos s S Maiúsculo Certo? Que ele vai mandar Um Pacote sim Para o ip 192 168 1588 Tá? Deixa eu restringir melhor aqui Rapidinho Faltou a porta Tá? Menos p 80 Que é a porta Vejam só Ele faz o mesmo procedimento Aqui eu coloquei o menos v Para vocês identificarem Né? Deixa eu só aumentar um pouco mais aqui Pronto Ótimo Deixa eu só aumentar um pouco ali Para vocês terem uma visualização melhor do Do resultado Eu coloquei aqui o menos v Para vocês verem como é que ele Faz a pesquisa Como é que ele faz o escaneamento Para onde ele vai Quais são os passos Tá? Ele descobre Ele descobre aqui ó A porta 80 Né? Ele envia o pacote sim Ele completa Tá vendo aqui ó O pacote sim E ele mostra O resultado final Como a porta aberta Basicamente O Nmap Faz esse tipo de verificação Que nós estamos fazendo aqui Certo? E nós vamos fazer Alguns Alguns testes E diferenças Para vocês entenderem Quais são os status Os status da porta Que aparece Tá? Por exemplo Nesse momento A porta está aberta Você está vendo Que a porta está aberta aqui Certo? O que seria uma porta De rede Só abrindo um parêntese A porta pessoal De rede Ele É aquele mecanismo Que abre a conexão Certo? Então basicamente A porta serve para abrir a conexão Como é que você acessa um site? Você pega o IP E simplesmente coloca lá Só que por trás Existe um protocolo Chamado HTTP HyperTest Transfer Protocol Ou seja Ele Pega esse protocolo Na porta 80 Especificamente 80 E faz o acesso Do navegador Certo? Faz o acesso Da internet Ou do site Que você queira Tá bom? Mesmo assim É o HTTPS Então ele vai Ele faz esse acesso Via HTTPS Via Security Né? Via HTTPS Seguro E ele faz esse acesso Via browser Daquele IP Tá bom? Justamente por trás Tem um acesso De um servidor Web Sendo disponibilizado Então a porta Ela serve para estabelecer A conexão Com aquele serviço Ok? Então Vamos lá Eu vou mostrar para vocês Alguns status Interessantes Que acontecem Que para vocês Para que vocês Possam interpretar Quando vocês fizerem Uma análise de vulnerabilidade Ou fizerem Um reconhecimento Em algum alvo Certo? Então beleza Eu vou mostrar para vocês Eu vou fazer algumas regras Em um firewall Para que vocês Identifiquem E possam Verificar como funciona Certo? Beleza Então deixa eu acessar aqui SSH Dar aqui um MFS admin Vou acessar o nosso MetaSplotable Certo? 1588 Botar a senha MSF admin Está errado ali Só um minuto MSF Pronto Muito bem Nós estamos aqui No nosso MetaSplotable Ok? Eu vou acrescentar agora Uma regra no IPTables No No Fire Nessa máquina Para que vocês Possam verificar O status da porta Que eu estou Utilizando Certo? Então vejamos Para isso Primeiro Eu vou dar um IPTables Menos F Maiúsculo Aqui Para poder limpar Todas as regras Certo? Ops IPTables Menos F Pronto Ele vai Deixa eu me tornar Root aqui Também Senão não vou ter Permissão para Absolutamente nada Muito bem Vou dar aqui um IPTables IPTables Menos F Zão Limpamos as regras A gente pode dar Aqui um IPTables Menos L Ops Vamos lá L maiúsculo Agora sai Pronto Ele não Ele está mostrando Aqui Que não existe Nenhuma Regra Estabelecida Nele Certo? Nós podemos Então Criar uma regra Específica Aqui Rejeitando pacotes Especificamente Para a porta 80 O que a gente pode fazer? Fazer o seguinte Aqui IPTables Para vocês verem Como funciona o status De uma porta Referente Quando um firewall Ele está rejeitando Do outro lado Por exemplo IPTables Menos A Input Menos P Protocol Certo? TCP Menos Menos Deporte Ou A porta De destino Certo? A porta Que vai Receber a conexão 80 Menos J Que é a ação Que vai ser Feita Para esse pacote Certo? Eu vou colocar aqui Reject Primeiramente Certo? Ok Se eu der aqui Um IPTables Menos L Você vai ver Que existe agora Uma Uma regra Rejeitando A porta 80 Ok? Então Deixa eu Testar o Hping Novamente Como é que a gente vai fazer? Vou dar um click aqui Hping 3 Menos Menos Sim Menos C Menos C1 Menos P Que é a porta 80 E o IP 192 168 15 88 Olha só Eu dei aqui Um 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 Hping Ele me trouxe aqui Um resultado Com uma porta Unrishbow Ok? O que significa dizer Que essa porta Está inalcançável Então Elton O que significa dizer Que o meu destino Essa porta Está inalcançável Significa dizer Que basicamente O seu pacote Foi rejeitado No servidor Ou seja Quando chegou um pacote Uma requisição sim Para estabelecer Uma conexão Na porta 80 No meu servidor O meu firewall Entendeu que Aquela requisição Ela deve ser rejeitada E não estabelece A conexão E qual é a flag Que aparece Né? Para entendermos isso De fato Ele não Como ele não Estabelece conexão O que é que o Nmap Traz para a gente? Né? Ele traz Que a porta Está Filtrada Olha o status Da porta Certo? Então Então Basicamente Essa porta Aqui Pelo fato De estar Filtrada Certo? Ela não vai Ou seja O firewall Dela Está sendo Está filtrando Ela Está rejeitando Esse pacote Ele não vai Deixar a conexão Funcionar E basicamente Vai Rejeitar Todos os pacotes Que chegarem E as flags Que são importadas Para isso aqui Ele só manda A flag do sim E não obtém E não obtém Respostas Certo? Se ele não obtém Respostas Ele não Ele está desconhecido Aqui Está vendo? Basicamente Ele não Recebe flag Nenhuma Ok? Então Deixa eu Dar um click Novamente Dar um Hping aqui Vamos mudar Aqui O status Do nosso IPTables De reject Para Drop Ok? Vamos dar um enter Aqui E vamos ver Como funciona Agora Esse resultado Da mesma forma Ele trouxe Como se o destino Já estivesse Desconhecido E basicamente Como é que O Nmap Trata Esse tipo De conexão Ele traz A mesma Filtragem Ele traz O mesmo Escaneamento Certo? Existe um pequeno detalhe Nessa conexão Tá? Eu vou fazer o seguinte Aqui pessoal Eu vou Limpar as regras Do meu Firewall Tá? Dar um IPTables Aqui Menos F maiúsculo E vou Refazer Essa regra Do drop Aqui E vamos ver Algum resultado Se o resultado Dá diferença Vamos lá Vamos fazer um teste Aqui Hping Olha só Há uma diferença No resultado Lá Ele não traz Nenhum tipo De Resposta Justamente pelo fato Da porta Estar sendo dropada Ok? Se você utilizar Aqui Eu falei anteriormente Eu não tinha Limpado A regra Do firewall Né? Então Ele deu O mesmo resultado De reject Mas uma vez Que você limpa As regras Do firewall E coloca Ela como drop Então de fato As regras São aplicadas Né? Se a gente Colocar aqui Como O nmap Para trabalhar Eu vou tirar O Não Vou colocar Deixar o Menos V mesmo Ele deixa Novamente Como De fato O resultado Da porta Filtred Ok? Então pessoal Vocês podem verificar Que o mesmo Resultado Aqui Da porta É semelhante Ao resultado Anterior Como se Estivéssemos Rejeitando Certo? Deixa eu dar Um clear Aqui Para mostrar Outro exemplo Interessante Para vocês Eu vou limpar Aqui Agora As regras E vou colocar Um reject A última Regra aqui Reject Existe uma opção No IPTables Que é o Menos Menos Reject Menos With Ops With TCP Traço Reset Ok? Se nós Passarmos Essa regra É uma Opção Que tem Dentro Do IPTables Que ele Vai fazer Com que Os pacotes Sejam Rezeitados Mais Eles Mandam Um Outro Tipo De Resposta Ou seja Nosso Cliente Vai ter Uma Resposta Com Esse Pacote Mesmo Que ele Esteja Sendo Rejeitado Vocês Lembram Que no Resultado Anterior Ele Rejeitava Ele Dizia Que Estava Unrichable Nesse Caso Ele Vai Dar Um Outro Tipo De Resposta Vamos Verificar Qual É Por Assim Dizer Menos P Na Porta 80 E O IP Vamos Dar Um Entra Aqui Olha Só Que Interessante A Flag Que ele Traz Pra Gente Vocês Lembram Que a Flag Que a Gente Utilizou Antes Foi SA Agora Ele Ou seja Ele Está Rejeitando Esse Pacote E Está Avisando Que Está Rejeitando Esse Mesmo Resultado Por Exemplo Se A Gente Colocar Aqui Uma Porta Que Esteja Fechada Por Exemplo 81 Se A Gente Dê Um Enter Aqui Essa Porta Está Fechada Ok Se Essa Porta Está Fechada Basicamente Olha A Flag Que Ele Traz R Então Com Esse Parâmetro Aqui No Fire Configurado Uma Resposta De Porta Fechada Então Ele Está Me Dizendo Que A Porta Está Down Certo Está Fechada Closed Ok Vamos Ver Como É Que Se Comporta O Nmap Nisso Daqui Um Olha Só O Nmap Ele Vai Escanear Essa Porta E Vai Mostrar O Status Da Porta Como Closed Como Fechada Certo O Nmap Ele Lê Exatamente Essa Linha Que Está Aparecendo Aqui Do Hping Certo Ele Lê Essas Flags Ele Lê Todos Esses Campos O ID E Ele Traz A Mesma Resposta Mais Amigável Para Você A Porta O Estado Da Porta Fechada E O Serviço Que Estamos Testando Então Basicamente A Enumeração De Portas Aqui Não Vai Funcionar Porque Com Esses Resultados Você Entende Que Existe Um Fire Ou Dropando Conexões Rejeitando Apenas Então Ele Mostra Unrishable É Um Resultado Que Ele Desconhece Ele Não Está Disponível Se Nós Droparmos A Conexão E Você Sabe Que Se A Gente Dar Um Hping Lá E O Fire Estiver Dropando A Conexão Então Basicamente Ele Vai Não Vai Ter Resposta Certo E Se Nós Colocarmos O Reject Aqui Nós Vemos Que Tem Um Reject Ele Vai De Repente Colocar Esse Parâmetro Aqui Ele Vai Responder Como se A Porta Estivesse Fechada Entende Então Toda A requisição Que Chegar Para Essa Porta Específica Que Estamos Passando Aqui Vai Ser Rejeitada E A Flag Que Vai Ser Gravada Aqui Que Vai Ser Setada É A Flag Da Porta Fechada Certo Como Se Sim A CK Ok E A RA Significa Reset A CK Tá Se Ele Não Tem Resposta Se Ele Mostra Como Um Destino Unrishable Então Significa Que Existe Algum Tipo De Fire No Meio Resetando Né Rejeitando Os Pacotes Ou Se Ele Não Tem Resposta Nenhuma Ele Está Dropando Nesse Caso A Porta O Resultado Do Nmap A Porta Fica Com Status De Filtred Ou Seja Filtrada Certo Então Você Entende Que Existe Algum Dispositivo No Meio Do Caminho Um Fire Por Exemplo Dropando Ou Rejeitando Pacotes Ok Pessoal Então Fica Diga Para Vocês De Como Realizar A Numeração De Portas Como Realizar O Scan De Portas E Entender Como Funciona As Flags De De Conexão Entre Os Servidores E As Portas Ok Qualquer Dúvida Entre Contato Conosco Não Saiam Daí Até A Próxima Aula